Beleza, tô me ajeitando aqui, tô ajoelhada, se soubesse, na frente onde eu tô, se dando uma risada aqui, viu galera, que tão me escutando aí. Tô, ó, no evento, onde eu tô VIP, ó, do Fórmula de Lançamento, li o caderninho, fiz algumas observações pra poder já compartilhar com vocês no Aline Sincera, nossas quintas-feiras, onde aí eu trago conteúdo pra vocês, de coisas que vocês precisam saber, e que nem sempre a gente quer saber, mas que é fundamental. E hoje eu vou falar sobre o que disseram pra você que você não podia fazer e que você acreditou. Ficou encocado? Então se prepara, vem comigo, que eu vou falar muito mais sobre isso. Ah, Wilson, querido pessoal, a gente tá vendo aqui, lá do Fórmula. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Um beijão. Estou no corredor, literalmente, olha, no corredor, pegando a melhor iluminação possível pra poder gravar pra vocês. Então esses são os bastidores dessa gravação. Então vamos lá, em primeiro lugar, quando nós nascemos, nós temos um monte de coisa que as pessoas esperam da gente, que acreditam que a gente vai ser de maneira A, de maneira B, e aí você acaba às vezes introjetando isso e acreditando que você vai se tornar aquilo. E pior, você não nasceu pra aquilo, mas acreditou que você é aquilo. E o quanto o Edício acabou definindo a sua vida nas suas escolhas, nas suas decisões que te aproximaram, te afastaram do real propósito da sua vida. Então quanto que você deixou que as pessoas interferissem na sua vida, isso tá se valendo até os dias de hoje. Então é hora, sim, de dar uma parada, de rever conceitos, rever ideias, principalmente das pessoas que disseram pra você o que era certo e o que era errado. E não adianta você terceirizar a culpa, dizendo que a culpa é deles, por você estar na sua vida hoje desse jeito. Você tem total responsabilidade sobre a parte que lhe compete em tomar decisões e ir em frente na sua vida. Hoje, o que você tem feito pra assumir as rédeas da sua vida? Nada? Então nada vai acontecer. Pior, tudo vai acontecer pra que te sacudir, pra que você possa ir em frente de uma vez por todas. Essa é a questão. Então quando você pega e se coloca no papel de vítima e de coitado, não adianta você querer assumir essa postura de realmente que o vilão é o maior do mundo e que você realmente é o coitado. Não, não é por aí. Então é hora de parar. Sinto muito se a sua vida não tá legal como você gostaria, como você merece. Quero te dizer que é porque você não fez algo que você deveria fazer, porque você acreditou naquilo que as pessoas disseram sobre você, para você. E provavelmente desde pequenininho. E não leve a mal, porque as maiores pessoas que acreditavam que você deveria ser A ou B e que na verdade é você que tem que descobrir ser A ou B ou C, são seus familiares, seus amigos. Então para tudo nesse exato momento e entenda que você é resultado daquilo que você ouviu há muito tempo na sua vida. Tanto tempo que você acreditou nisso e realmente agora tá vivendo de acordo. Então tá na hora de parar e de realmente assumir as suas rédeas nas suas vidas. E se não for você que for fazer isso, ninguém vai fazer. Então acorda. Acorda você que tá com uma vida que não tá legal. Acorda porque a responsabilidade da mudança ela é sua. De ninguém mais. Sinto te dizer se você tá esperando uma pílula mágica que vai fazer a transformação acontecer na sua vida. Não vai ser assim. E vai ser aquilo que você decidir. E se você decidir hoje parar tudo e rever a sua história, você vai começar a entender porque que hoje você está exatamente no mesmo lugar que você está. Sofrendo, apanhando, vivendo ciclicamente as mesmas questões da mesma forma. E é por isso que eu já digo pra você, compartilha esse vídeo. Porque tem muita pessoa dizendo que a culpa é dos outros, só que na verdade ela não tá fazendo nada por ela. Pior, se deixou levar com a Maria, vai com as outras e vive a vida por viver e não faz o que deveria fazer aqui. As consequências são muito altas pra você que sabe que tem uma missão e que não está fazendo o que deveria fazer aqui. A pergunta então que fica é essa. No momento que você sabe que não nasceu a passeio e que tem algo a fazer aqui, por que é que você ainda tá parado? O que que de verdade está te impedindo de ir em frente? Então se você começa a decidir a se enxergar e olhar com muito carinho a si próprio, você vai enxergar quanta coisa você deixou que os outros tomassem as rédeas da sua vida e decidissem por você o que você somente poderia decidir. Então esse vídeo hoje da Aline, sincera, que tá falando a verdade, é pra que você pare, não seja como aquela música... E deixa a vida me levar... Não! Vai em frente e assume esse poder que ele é seu, vai fazer a grande mudança na sua vida e chega de dizer que os outros são os culpados, que você é a vítima. A coitadinha de tudo isso daí, não é. 50% é a sua. A sua responsabilidade. O resto que cada um assuma, a sua responsabilidade e você faça a diferença na sua vida. Combinado? Te vejo na nossa próxima quinta-feira da Aline Sincera e principalmente amanhã, na sexta-feira, onde eu vou contar uma linda história pra você.